Eu sempre achava que poderia ter outros caminhos, né? Sempre pensei nessa direção. Meu amigo, o Zico e eu imaginávamos que um dia o Brasil fabricaria aviões. Nós não sabíamos, evidentemente, que poderiam ser os precursores daquilo. Hoje nós temos aviões voando em 90 países do mundo, coisa que eu nunca pensei que nós fôssemos atingir. O Azele Silva, pra mim, foi a inspiração total, assim, pra que a gente pudesse industrializar a construção civil brasileira. O Brasil, tendo o pai da aviação Santos Dumont, e não fabricar nenhum avião, e ele falar que ele queria dizer pro mundo que o Brasil fabrica avião, eu acho que isso é muito inspirador. De certa forma, trouxe isso pra mim. E eu me questionava, por que a gente não pode fazer uma fábrica de obra e entregar isso pra população brasileira? Meu nome é Ricardo Matheus, eu sou catarinense, nascido e criado na cidade de Tubarão, Santa Catarina. Eu sou engenheiro civil, sou engenheiro de produção também. Eu decidi unificar as duas engenharias pra que eu pudesse desenvolver este produto, que hoje a gente tem como base a Brasil ao Cuba, que é uma fábrica de obras. Ainda muito jovem, 12 anos, 13 anos na verdade, e aí eu vou trabalhar na empresa do meu pai. A empresa do meu pai é uma empresa de estruturas metálicas, de construção metálica, e aí eu fui pra ser soldador, auxiliar de montagem de estrutura metálica. E aí a verdade é que 2010 até 2012, na empresa dele, a gente fez 12 obras, mas deu tudo errado, assim. Teve um déficit muito grande. Meu pai passou por um grande declínio financeiro por conta dessa questão. E aí foi quando, lá em 2015, bem no início do meucesso.com, eu encontrei a plataforma, assim. Isso foi o momento que me marcou, porque quando eu tinha a visão e a coragem, mas não tinha competência, eu fui buscar a competência que eu precisava fazer. Então, eu tinha que entender o que era gestão de pessoas, de recursos, de pessoal, conceito de escalabilidade, recorrência nas vendas. Tudo isso eu fui buscar por meio da plataforma do meucesso.com. Pra mim, foi o que, de fato, fez com que a gente alavancasse. Em 2017, a gente acabou crescendo 300%. Tivemos aí 17 obras entregues. Em 2018, a gente cresceu mais 300% e aí a gente teve um faturamento muito próximo de 6 milhões. E aquilo pra nós, pô, é uma empresa jovem, mas crescendo muito rápido. Em 2020, a gente já cresceu cerca de 300%, depois de um crescimento de 1.200%. Vamos bater aí algo em torno de 250 milhões de faturamento no ano de 2020. E no momento mais caótico da humanidade, a gente enfrenta uma pandemia, um momento que faz com que várias empresas realmente tenham o seu resultado lá pra baixo. E a Brasil Acu acabou entendendo que a gente tinha, neste momento, um produto certo, para o momento certo e pra poder entregar, assim, pra sociedade aquilo que a gente sempre entendeu que o empreendedor tem que se fazer. Foram 5 hospitais entregues em um prazo recorde de 115 dias. A gente tá falando de obras de 28 dias, 30 dias, entregar um hospital. Isso é muito gratificante, né? Tudo aquilo que a gente desenvolveu, passa por tantas dificuldades na vida e depois tu começa a entender que aquilo salva vidas. Eu acho que é o momento mais marcante da minha trajetória até aqui, porque a gente conseguiu, de certa forma, ajudar o Brasil. A vida é realmente uma escada com muitos degraus, às vezes degraus muito altos, e ela pode ser íngreme, sempre exige esforço. Ninguém consegue subir a escada do sucesso sem se esforçar muito. Pelo fato de eu me apaixonar pela história dele e me inspirar muito, eu fiz uma trajetória maluca e de poder conhecê-la. A gente se inscreveu no prêmio Osíris Silva de Empreendedorismo Sustentável. A gente ganhou o prêmio, só que na hora de receber o prêmio, aí Osíris acabou ficando doente e não foi lá na cerimônia e eu acabei que não conheci ele. Você tá vendo todo mundo? Participantes. A Bruna, a Helena, o Osíris Silva. Ricardo, tá me ouvindo? Eu não acredito, cara. Eu não tô acreditando. Sinceramente, eu não tô acreditando no que eu tô vendo agora. Fala, meu mestre. Eu não tô acreditando, cara. E vocês me ajudaram a falar dessa. Ah, Senhor. Obrigado, quem tem me emocionado sou eu, viu? Em determinado momento a gente marca uma reunião e aí eu entendo que naquele momento eu vou conversar com vocês, o meu sucesso, né? E no estalar de dedos estava ali Osíris Silva falando comigo, ouvindo eu falar. E eu fiquei muito feliz, mas confesso que naquele momento eu fiquei um pouco nervoso, assim. Chegou uma hora que eu estava ali diante dos meus olhos. O cara que mais me inspirou pra que eu pudesse evoluir, desenvolver o Brasil ao cubo, estava ali. Como você sabe, no campo da inovação internacional, o Brasil não goza de uma boa posição. Mas, sem dúvida, iniciativas como a sua são absolutamente essenciais. Uma coisa que eu sempre tive como conceito na minha vida era seguir líbeis referenciais como o dele. Nós temos que lutar pra que a gente possa ter um lugar ao sol. A Embraer eu chamo de uma vitória da educação. Mostrando que a educação, a competência, pode produzir resultados francamente notáveis. Eu acredito muito no meusucesso.com. Pra mim, mudou a minha vida. Uma plataforma de ensino fantástica, fenomenal. O conteúdo que lá eu aprendi, não aprendo em MBA nenhum, não aprendo em faculdade nenhum, com certeza. E eu encontrei no meusucesso.com uma metodologia de ensino que me deixava confortável no meu sofá da minha casa. Talvez tomando até uma cerveja lá, estudando. E ali eu conseguia me concentrar e aí ter esses conteúdos relevantes de empreendedorismo. Pra mim foi bem marcante tudo aquilo que eu aprendi nesses 4, 5 anos. Empreender é empurrar o país pra frente. Pra quem quer realizar? Pra quem quer realizar? Pra quem quer realizar?